Chegamos a um ponto que a pergunta mudou. O que subiu mais na banca de verduras nesses dias? Você tem que fazer outra pergunta, o que não subiu mais, né, últimos dias? Na banca de verduras o preço é um vai e vem. De uma semana pra outra tudo pode mudar. Nessa semana aumentaram a vagem, abobrinha e tomate. A famosa saladinha do brasileiro está comprometida. O quilo do tomate está quase nove reais e olha, está na promoção. O tomate, a questão do tomate é devido a mudança de clima, né, chuva, sol. A perca aumenta bastante. Hoje está custando em torno de 130 no Seasa. Seasa 6,50 fora a perca, né? E nisso o preço de quase tudo está assustando o cliente. Está um absurdo, né? Dez reais no pé de alface? Cara isso. Muito caro. Está quase ganhando a carne? Está quase ganhando a carne, se não estiver ganhando. Sim. Porque dez reais... Pôs cinco pés, falou 55, assustei. Falei, o que é isso? É 55 reais, cinco pés de alface? A mente era três reais, dois por cinco, né? Agora... Já era. Já era esse preço, hein? O Farley é produtor de hortaliças e explica que o período chuvoso contribuiu para diminuir a produção. E por isso o preço vai lá em cima. O canteiro que a gente colhia em média 200 palitos que eu faço, hoje está dando aí 100 palitos, 80. A produção ela caiu no mínimo aí 50%. E graças a Deus que a nossa roça caiu 50%. Tem roça que o pessoal não está conseguindo colher praticamente é nada. É tão verdade que a Ângela vai embora sem comprar o que precisa. As três bancas que tem aqui hoje, não tinha mais a couve. Agora vou ver se no supermercado tem. E já era aquela comparação de falar que o que é barato está com o preço de banana. A dúzia da banana prata graúda pode chegar a nove reais e da banana maçã, doze reais. A boa notícia é que essa fase vai passar rápido. Tem pouca mercadoria e o preço vai lá em cima. Mas com esse sol agora que está fazendo, daqui duas semanas a banana está baratinha de novo já. Em relação às frutas, o aumento considerável que teve foi antes do Natal. Depois disso, o que mais aumentou foi a maçã fuge. Segundo o Hélio, chegou a comprar ela ao menos de um mês atrás de 85, 90 reais a caixa. No ano novo passou para 100 reais e agora 130 reais a última caixa que ele comprou. E aí como é que o senhor está fazendo para poder segurar o cliente? Porque é preço que cai daqui, é preço que levanta dali? A gente tem que defender, manter o cliente, vender o mesmo preço ano inteiro. Muitas vezes a gente não ganha na maçã, mas ganha em outra coisa, para não perder o cliente. Eu acho que a gente tem que tentar conciliar. Ou agora essa está cara, você comprar a fruta da época, que seja mais barata. Minha coisa, né?